Música O editorial JNTV conversa hoje com o Sereno Chese para a série de entrevistas sobre o golpe militar de 1964. Chese foi prefeito de Porto Alegre, mas foi cassado pela ditadura. Que apoio de forças o senhor teve para chegar à prefeitura em 1963? Eu fui candidato do velho PTB, partido getulista, janguista, brisolista. Eu exerci aqui a chefia do partido e fizemos, conseguimos, no curso de alguns anos, fazer realmente uma organização partidária eficiente. Eu me lembro que mesmo em Petrópolis, que é um bairro de classe média alta, onde a nossa posição política era assim minoritária, mesmo ali nós conseguimos organizar o diretório, que se reunia regularmente, tinha uma sede em uma garagem, e assim em toda a cidade. Nós tínhamos uma rede realmente organizada. Alguns diretórios, assim como o da Caldo, o Menino Deus, o da Tristeza, eram diretórios que tinham, assim, sede própria, auditório para 80, 100 pessoas, e funcionavam regularmente, como a sede na vigária José Inácio. Então eu fui candidato dessa força política. Eu liderava a maior bancada. A bancada nossa, a bancada na Assembleia, era constituída de 23 cadeiras em 55. Os outros candidatos eram o deputado Cânio Norberto, que era primeiramente do Partido Socialista, depois emigrou para o Partido Libertador, e depois foi candidato pelo MTR, Movimento Trabalhista Renovador, liderado pelo deputado Fernando Ferrari. E o outro era, meu querido amigo Simbal Gozeli, candidato de uma fileira de partidos. PSD, UDN, PL, PDC, PRP, uma tripa de partidos. Mas foi uma campanha, assim, em alto nível. Naquele tempo, a legislação eleitoral não fazia menção à questão da maioria absoluta. Mas eu fiz 51%, embora a lei não exigisse. Naquele tempo era o mais votado, não tinha segundo turno. Surgiu a questão de que não pode assumir. Por quê? Porque não fez a maioria dos votos, fez 39. Bom, mas a lei não exigia. Então foi a primeira, ou melhor dito, a segunda tentativa de golpe. A primeira foi em 54, quando eles deram o check-mart ao doutor Getúlio, entra em férias amanhã, mas não retorna mais. E o velho disse, simplesmente, não. Só sai do gatete morto. Até logo. E deu-se o tiro no peito, matou-se, o povo saiu para as ruas. Nunca vi, na minha vida, extensa, longa, manifestação popular em ruas como aquela do 24 de agosto. O povo tomou conta das ruas. Tornou-se o dono do país. E os golpistas, o que fizeram? Fizeram que nem está tudo quietinho, entraram para a toca e ficaram bem quietos. Essa foi a primeira tentativa de golpe. Que a reação do velho, se dando um tiro no peito, abafou tudo, passou por cima. Como uma onda de terra, se cobriu tudo. Depois veio essa tese do Lacerda. E aí, eu chamado 11 de novembro, o general Lott, que era o ministro da guerra, botou os tanques na rua e disse, posse é o eleito. Posse é o Juscelino. Então, essa foi a segunda tentativa de golpe. A terceira, ensejou aqui no Rio Grande, a rede da legalidade. Então, nessa tese, onde, assim, pela sua simplicidade, por um lado, pela sua objetividade, por outro, e mantou, assim, o Rio Grande, sob a convocação do governador Leone Lourisola. E o Rio Grande, por nosso homem, só posse é o vice-presidente. Resistimos ao golpe dos três ministros militares. E aí, a história é conhecida, não? Depois de uma longa tarefa, uma manhã, o general Machado Lopes, que era comandante aqui do terceiro exército, pediu audiência ao governador. Nós tomamos alguns cuidados, tivemos algumas preocupações. Houve, assim, quem sustentasse. O general vem aqui para prender o governador. Mas ele chegou lá, o povo, assim, na frente do palácio, milhares de pessoas. Subiu, foi conduzido direto para o gabinete do governador. E ali, logo, ele já disse, o governador vinha aqui lhe dizer que o terceiro exército, pela grande maioria da sucoficialidade, reunido agora de manhã no quartel general, decidiu apoiar a posse do vice-presidente. Quer dizer, apoiar a resistência. Aquilo foi, assim, estado de graça para nós. Foi um alívio. Quer dizer, o povo todo era nosso, o terceiro exército. Se solidarizamos, o resto da história é conhecida. Bem, assumiu o presidente Jango com aquele acordo costurado nas rodas políticas de Brasília, do parlamentarismo. Aceitou a redução dos seus poderes. Negociou-se ali com o Congresso. O doutor Tancredo foi apoiado por todos, para primeiro-ministro, e aquela coisa toda. Essa foi a quarta tentativa de golpe. Mas aqueles velhos generais politiqueiros, alguns gaúchos. Então, esse pessoal continuou como fabulando. Veio em 1964. Em 1964, o mapa político estava um pouco já diferente. Veja só, em 1964, o governador do Rio de Janeiro, Lacerda. Governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Governador de São Paulo, Ademar de Barros. Governador do Rio Grande, Hildo Meneguete. Governador do Paraná, o major... Era o do exército, o major. Bom, esses cinco governadores se uniram a favor do golpe. Ora, tu tira esses cinco estados, o que é que sobra? Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Norte. E, além disso, o presidente João Goulart lidava com um fenômeno que estava abatendo e abatendo o mundo inteiro, a inflação. Então, por isso mesmo, já em 1964, nós não tivemos a nosso favor o apoio popular, a iniciativa popular, a intensidade da manifestação popular que tivemos em 1961. Por quê? Porque a vida estava mais difícil, embora os esforços do presidente pelas reformas de base, até hoje o país é carente dessas reformas, mas a inflação é como uma avalanche, assim. A vida estava mais difícil, muito mais dura, o povo ficou mais quieto lá em casa. Eu assumi a prefeitura em dia 1º de janeiro, fui cassado dia 8 de maio. Quando foi que o senhor percebeu que seria cassado? Desde que nós perdemos, desde que o golpe foi vitorioso e saíram, assim, no nível nacional, as primeiras cassações. O Jango, o Prestes, o Arraes, o Brizola, o Nacional. Desde aí, eu sabia que aqui no Estado iam haver também cassações, claro. Saiu aqui a primeira lista 8 de maio. Aliás, saiu na hora do Brasil, à noite, do dia 7 de maio. Aqui no Rio Grande, era o Paulo Lauda, em Santa Maria, o Farid Germano, em Rio Grande, eu aqui em Porto Alegre, o Luiz Maria, em Bagé, e o Alberto Prentes, em Cruz Alto. Todos nós cinco eleitos, prefeitos, no mesmo dia. E saímos os cinco no mesmo decreto, suspendendo os direitos políticos por 10 anos. E saía decretos assim, fico suspenso por 10 anos, os direitos políticos, onde saímos nós cinco. Então, o Milton Dutra, que era uma figura extraordinária, meu colega aqui da Assembleia, os cinco anos, os quatro anos de Assembleia, eu liderei a bancada do PTB. E os quatro anos, ele concorria comigo, na reunião interna da bancada. Eu ganhava dele no voto. convidava ele para a primeira vice, e ele aceitava na hora. É uma figura extraordinária, meu amigo. E o ano que vem, ele concorria, eu ganhava de novo, foi até uma coisa. Bom, ele era deputado federal ao Jogos. E aí me telefonava de Brasília. Não deixa a prefeitura. Eu falava, por que, Milton? Tu só teve os direitos políticos suspensos, e por prazo certo, 10 anos. Eu digo, mas Milton, isso nós vamos estabelecer uma discussão aí de sexo dos anjos. Quer dizer, como é que uma pessoa que tem os seus direitos políticos suspensos, vai exercer a prefeitura, ainda mais da capital do Estado? Digo, isso aí, na minha região se chama isso aí, carrapato grudado no boi ou na vaca. Não tenho essa vocação. Deixei a prefeitura. Bom, aí eu achei, dia 8, que bom, vem aqui um major, coronel, talvez um senente coronel, para ser a capital do Estado. Esperei a manhã toda, nada. Esperei a tarde toda, nada. O que eu vou fazer? Esvaziei as gavetas, deixei dois processos em cima da mesa. Um processo era o parcão atual. Então o projeto estava pronto, foi feito a meu pedido, mas digo, olha, isso é uma questão polêmica aí com os ametalistas. Eu estou saindo, estou de acordo com o projeto, mas deixa aí, quem vê aí que descasca o abacaxi. E outra era as passagens de ônibus, que tem um ritual, conselho de reguízo, conselho dos usuários, conselho não sei o que, planilhas, tudo pronto, tudo feito, e apontava, como sempre, o reajuste é 10, 15%. Pronteira, só ia assinar. Mas eu estou saindo, por que eu vou mexer no dinheiro do povo? Aí, deixa isso aqui. Quem vê aqui, resolve o problema. Mas não veio ninguém. Aí, no fim, o expediente terminava às 6 horas, eu mandei convocar os chefes de serviço, secretários, chefes de divisão, chefes de setor, mandei convocar às 5 horas, convocar todo mundo às 6 horas no Salão Nobre. E aí, me despedi, disse, escadaria da prefeitura, e fui embora. Mas a notícia mesmo da cassação, o senhor viu publicada? Ninguém chegou ali falar alguma coisa? Nem ouvi publicada. Eu estava jantando naquele tempo, tinha um restaurante novo, na Independência, chamado Cassarola. E eu estava com um casal de amigos, nós estávamos jantando, e chegou um irmão dele, afobado, apavorado, disse, olha, saiu agora, na hora do Brasil, tu escapasse e tal. Aí virou, olhou para mim, não estou sireno, infelizmente, não posso dizer o mesmo. mas eu não cheguei, não cheguei a ouvir, porque foi, soube assim, e, bom, no dia seguinte, os jornais publicaram, que eu tinha sido cassado. E o senhor lembra, como foi a ação da prefeitura, quando começaram as tropas em Minas, a movimentação das tropas Minas Gerais, em 64? E ainda teve uma manifestação popular, de apoio ao Jango, o senhor lembra desse episódio? Nós defendíamos o mandato do presidente, legitimamente eleito e empossado. No dia 2 de abril, quando esteve aqui o Jango, nós falamos com ele, pelo rádio lá do QG do Terceiro Exército, dia 1º, quando ele nos disse que vinha para cá. Aí no dia 2º, tivemos reunião de manhã, na casa do comandante, na residência lá do Terceiro Exército, ao lado do Hospital Militar, subindo lá a Cristóvão, quando ele decidiu viajar para o exterior. Quer dizer, nessa hora, ele decidiu renunciar ao mandato. Um direito que qualquer cidadão tem. Nessa hora, nós deixamos de ter bandeira. Defender o quê? O mandato do presidente, que resolveu sair, pela mesma maneira. Então, aí eu encerrei a rádio, que funcionava lá na prefeitura, pedindo ao povo para se recolher para as suas casas, e que aguardasse pacificamente. O presidente tinha viajado, que uma nova ordem ia ser estabelecida, e nós não tínhamos que aguardar. pedia a todos calma, tranquilidade, ficasse suas casas, porque o que grande motivou o Jango a esse gesto foi evitar o derramamento de sangue entre irmãos.